Se hoje eu retorno na honrosa condição de presidente do Brasil, é graças à vitória da democracia em meu país. A democracia garantiu que superasse o ódio, a desinformação e a opressão. A esperança, mais uma vez, venceu o medo. Nossa missão é unir o Brasil e reconstruir um país soberano, justo, sustentável, solidário, generoso e alegre. O Brasil está se reencontrando consigo mesmo, com nossa região, com o mundo e com o multilateralismo. Como não me canso de repetir, o Brasil está de volta. Nosso país está de volta para dar sua devida contribuição ao enfrentamento... Nosso país está de volta para dar sua devida contribuição ao enfrentamento dos principais desafios globais. No Brasil, estamos comprometidos a implementar todos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de maneira integrada e indivisível. Queremos alcançar a igualdade racial na sociedade brasileira por meio de um 18º objetivo que adotaremos voluntariamente. Inspirados na brasileira Berta Lutz, pioneira na defesa da igualdade de gênero na Carta da ONU, aprovamos a lei que torna obrigatória a igualdade salarial entre mulheres e homens no exercício da mesma função. Com o plano de transformação ecológica, apostaremos na industrialização e infraestruturas sustentáveis. Retomamos uma robusta e renovada agenda amazônica com ações de fiscalização e combate a crimes ambientais. Ao longo dos últimos oito meses, o desmatamento na Amazônia brasileira já foi reduzido em 48%. O mundo inteiro sempre falou da Amazônia. O mundo inteiro sempre falou da Amazônia. Agora é a Amazônia que está falando por si mesma. O neoliberalismo agravou a desigualdade econômica e política que hoje assola as democracias. Seu legado é uma massa de deserdados excluídos. Em meio aos seus escombros surge aventureiros de extrema direita que negam a política e vendem soluções tão fáceis quanto equivocadas. Muitos sucumbiram à tentação de substituir um neoliberalismo falido por um nacionalismo primitivo, conservador e autoritário. Repudiamos uma agenda que utiliza os imigrantes como bode expiatório. É fundamental preservar a liberdade de imprensa. Um jornalista como Julien Assange não pode ser punido por informar a sociedade de maneira transparente e legítima. Nossa luta é contra a desinformação e os crimes cibernéticos. O Brasil seguirá denunciando medidas tomadas sem amparo na carta da ONU como o embargo econômico e financeiro imposto a Cuba e a tentativa de classificar esse país como Estado patrocinador do terrorismo. Fez uma comparação interessantíssima para nós que a gente precisava muito fazer hoje no jornal que é as falas de Lula e as falas de Bolsonaro durante os seus quatro anos de mandato porque tem quase que recado de um para o outro, né, Jussara? Conta para nós o que o seu olhar de repórter te mostrou, o que você percebeu. Pois é, Raquel, quando a gente olha ali, ampliando bastante o discurso do presidente Lula o tema central obviamente foi a desigualdade, foi marcado também pela crítica ao Conselho de Segurança mas a gente entende ali muitas indiretas ao antecessor dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então a gente separou algumas falas aqui do discurso dele e a gente vai mostrar para vocês que ilustra bastante essas indiretas mas que não são tão indiretas assim, né, porque a gente começa a olhar ali com calma e fica muito claro para quem era esse recado, né? Então tá aí. Retomamos o presidente Lula hoje. Retomamos uma robusta e renovada agenda amazônica com ações de fiscalização e combate a crimes ambientais. Lula hoje falando, né, sobre a agenda ambiental. Lembrando que o presidente Jair Bolsonaro em 2019, quando ele faz o primeiro discurso dele na ONU ele basicamente, ele rejeita, né, desde ali do primeiro ano ele rejeita essas críticas que ele recebia pela condução da política ambiental dele, né? Então, naquela época o que ele dizia? Isso foi em 2020. Somos vítimas de uma das mais brutas campanhas de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal. Disse o Bolsonaro em 2028 também sobre a agenda ambiental. Tem outro trecho aqui que o presidente Lula disse hoje que o Brasil está se reencontrando consigo mesmo, com a nossa região e com o mundo e com multilateralismo, enfim, gente. Materialismo, eu te ajudo. Isso, é isso. Como não me canso de repetir, o Brasil está de volta. Lula disse hoje no discurso, também em contraponto ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que lá em 2019 ele diz, apresenta aos senhores um novo Brasil que ressurge depois de estar à beira do socialismo. Um Brasil que está sendo reconstruído a partir dos anseios e dos ideais do seu povo. Então, foi o primeiro discurso do Bolsonaro que o presidente Jair, o presidente Lula, rebateu hoje, citando justamente essa diferença. E olha, na época do governo Jair Bolsonaro, o Brasil esteve isolado. Agora estamos de volta ao jogo. E ele cita várias frases, né? O Brasil voltou, ele fala, a esperança mais uma vez venceu o medo, relembrando um tema da campanha, o slogan da campanha dele, né? Em 2002. Então, foram muitos recados. E aí, para quem acompanha a política de perto, ficou impossível não perceber tudo o que aconteceu, né? Todos esses recados que foram passados.